Nesta quinta e sexta, a Prefeitura de Aparecida promove blitz da vacinação contra a influência e sarampo nos shoppings da cidade. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal, sobretudo contra o sarampo, que atualmente é considerada baixa, apenas 39%. Sendo que o ideal seria 95%. Então, ressaltando que não é só no município de Aparecida, isso é nacional. Então é muito preocupante mesmo. Os pais precisam se atentar para a importância de vir aos postos de vacinação, trazer a sua criança para se proteger contra todas as doenças. A vacina é gratuita, segura e eficaz. Já no dia D da campanha, próximo sábado, a imunização vai estar disponível em 39 pontos da cidade para os grupos prioritários. Sendo os dois shoppings de Aparecida, com serviço às 10 da manhã até às 6 da tarde, e 37 unidades básicas de saúde, das 8 da manhã até às 4 da tarde. É importante para a saúde, né? Para ela poder ficar bem. A vacina é uma prevenção, é uma forma de prevenir, né? Tem que vir e vacinar, sim, as criançadas. Durante a campanha, idosos, trabalhadores da saúde, crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas, professores da rede de ensino pública e privada, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades, podem ser vacinadas contra a influenza. Venham vacinar porque está vazio, é muito bom, muito bem atendido e a gente tem que se prevenir, né? Porque não adianta depois reclamar de uma coisa que está sendo oferecida de graça para todo mundo, né? Já a vacinação contra o sarampo é destinada aos trabalhadores da saúde e crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos. Lembrando que nesse momento elas podem se vacinar com as duas vacinas nesse mesmo dia. Importante falar também que mesmo as crianças que já se vacinaram contra o sarampo, que estão com as vacinas em dia, precisam receber essa dose adicional da campanha. Em Goiânia, a Prefeitura disponibiliza 73 pontos de vacinação nos 7 distritos sanitários. A meta é atingir 90% para cada grupo de vacinados. A imunização contra a gripe foi antecipada para mais de 16 mil mulheres gestantes e puérperas. A imunização contra a gripe foi antecipada para mais de 16 mil mulheres gestantes e puérperas.